Abre a massa exatamente assim, ela bem retangular, ok? Prontinho. Agora, nós vamos colocar recheio somente em metade da massa, tá? Aqui. Ó. E não vou até a borda não, tá gente? Vou ficar aqui, ó, respeitando. Esse espaço aqui, que compreende a borda da massa. Olha isso. Depois, eu venho com muito cuidado. Trazendo a massa para cobrir o recheio, ok? Agora, nós vamos fazer em um formato bem retangular. E aí, nós vamos fazer beliscões para fechar a massa. Como é isso, chefe? É assim, gente, ó. Olha isso. Por isso que o recheio não pode vir até a borda, tá? Agora, você solta essa massa com a espátula. Vem com a espátula aqui em todas as partes, ó. Quando ela estiver inteiramente solta, deixa eu colocar logo aqui esse refratário, senão vai dar um problema. Calminha. Senão a gente vai ter probleminha com ele aqui, né? Se você quiser até abrir sobre um papel alumínio, pode, mas dá o mesmo trabalho para tirar depois. Então, um pouquinho de azeite para ficar a massa sem grudar no fundo do refratário, tá gente? Agora, com muito cuidado, a gente vai pegar esse nhoque e passar para cá. Pronto. Você me viu fazendo tudo, né? Não tem truque. É tudo fácil de fazer. Agora, quando você for abrir a massa do nhoque, não vai deixar ela fina demais, não. Você viu como a gente deixou, né? Tem massa suficiente para você deixar a massa mais grossa, o nhoque no ponto certo, tá gente? Depois que você faz isso, agora a gente vai fazer assim. Vai pegar o ovo. Quebra o ovo aqui no recipiente. Daí eu vou pegar um garfo. E a gente vai mexer bem clara e gema, tá? Prontinho. E agora, a gente vai pincelar, né? Dá uma arrumadinha aqui. Agora, a gente vai pincelar a massa do nhoque. Lembrando, né gente, que essa massa desse nhoque, ela já foi pré-cozida, né? Ela é uma massa que ela já está cozida, já está super gostosa. Então, não é uma massa que... Ai, a massa está crua, tem que passar 45 minutos no forno. Não, gente. Ela está pré-cozida. A gente está finalizando a montagem dela, para ela ter uma apresentação linda na sua mesa de ceia de ano novo agora, né? Já que o Natal agora é só de 2019, né? Ó. Pincela também aqui pela lateral. Pronto. Depois que você pincela bem, aí você vai colocar um pouco de queijo ralado sobre a massa, tá? Aqui, ó. Eu começo colocando aqui na lateral da massa. Foi onde a gente fez aqueles beliscões, né? Pronto. E depois... Vem aqui por cima. Ó. Prontinho. Vai ao forno. Quanto tempo? Gente, como a massa já está pronta, ela já está pré-cozida, pode deixar o forno no mais alto, para dar uma leve dourada nessa massa, tá bom? E a gente vai deixar aqui, eu acho que vai dar mais ou menos, estourando, uns 30 minutinhos, tá? Mais alto, mais alto. Tudo mais alto aqui. 30 minutinhos. Aí, enquanto isso, eu vou aproveitar e vou chamar novamente os ingredientes desse delicioso nhoque. É o tempo que a gente dá uma limpada aqui na bancada e volta para fazer o molho que acompanha o nhoque. Vamos lá. Na tela, ingredientes da receita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL